O refrigerador é só isso, o resto é uns 800m de colidão, aí eu vou dar Starter, que é o botãozinho aqui, eu vou acompanhar por aqui, quando chegar em 8 eu vou abrir o combustível, aí eu vou monitorar a temperatura pra ficar aqui em torno de 700m, e logo que eu apertar a estátua eu dou uma olhada na bateria pra ver se ela vai cair muito, deve cair até uns risos, essa bateria tá boa, aí quando o motor atingi aqui em 42m, eu largo o Starter e aí eu só continuo a partida, vou começar a andar aqui, abriu o combustível já, pra ficar me tentando ir até a sua vez, vai ficar um tempo geral, vamos nos dar uma três, um tempo geral, tem uma três aqui, vai ficar um tempo, vai ficar um tempo real agora, eu estou fazendo a minha carreira da tua blusa, eu tenho que ver se eu não acertei Obrigado.